Quem aí costuma a dar confeito dia das crianças às crianças? Quem aí costuma fazer isso? Tem gente que distribui dia 27 de setembro até dia 12 de outubro, né? Porque tem gente que distribui negócio de Cosme e Damião, coisa oferecida, essas coisas. Nada contra, sabe? Quem gosta, quem faz, quem não acha nada demais, quem pega e come. Eu tenho nada a ver com isso, né? Eu não pego e nem como. Não gosto, não faço nenhuma questão. Eu nem gosto de coisa doce mesmo. Aí é que eu não faço questão nenhuma mesmo. Eu lembro de uma vez que eu vim morar logo quando eu vim morar aqui. Em Jardim São Paulo, Recife.